A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Valeu, Hugo! Bora, Hugo! Bora, Hugo! Vamos, Hugo! Vai, Betinho! Vai, Betinho! Ei! Vai, Betinho! Vai, Betinho! Vai, Betinho! Mas ainda... Ô, o Regina de antes e o Regina de hoje no Bolinha. Olha o time que é. Mas ainda... ... ... Vai, Betinho! Vai, Betinho! Vai, Betinho! Vai, Betinho! Passa! 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 Bate no gol! Vai trocar! Ei! Vai, segundo aqui! Todo mundo! Todo mundo! O time é todo mundo! Ladrão! Ladrão! Boa! Boa, Oliveira! Tem um a mais já Mas tem quanto time, não é fato? 24! Matinamos já o time do Brasil Pagou o nome!